Olá, pessoal! Meu nome é Angélica e esse é o Educa e Joga. Nesse programa, nós conversamos sobre assuntos ligados ao universo dos games e da educação. E hoje o nosso programa vai ser muito especial. A gente está aqui com dois convidados. O Marcelo, que ele é técnico de Pensamento Computacional e Programação. Tudo bem, Marcelo? Oi, tudo bem? Muito legal estar aqui e vamos mostrar um jogo muito incrível que o Felipe construiu. E com a gente está o Felipe Gabriel. Ele é do Colégio Estadual Regente Feijó. Antes da gente começar a jogar, o Bruno vai contar para a gente como é que funciona a mecânica do jogo e depois a gente vai saber um pouquinho mais com o Felipe. É isso aí, Angélica. E para você, meus queridos, tudo certinho? Espero que sim. Gente, o jogo de hoje é um jogo especial, porque ele foi programado e desenvolvido por um estudante da rede chamado Felipe Gabriel, do município de Ponta Grossa. É um jogo na estética dos jogos da década de 90, com oito piques. Se passa num universo apocalíptico e distópico, na qual você controla um simpático sapinho que tem que sobreviver a hordas de zumbis, chamados dolos. Será que nossos convidados vão conseguir zerar esse jogo? Vamos lá! Então, Marcelo, pode começar aqui a jogar e você vai nos contar por que que o Felipe foi escolhido para vir para cá para apresentar esse jogo. Fala um pouquinho por que que você escolheu ele. Tá, primeiro assim, a gente teve um concurso de programação e foi um concurso muito legal, de um concurso chamado Agrinho, né? E ele desenvolveu um aplicativo e aí a gente já descobriu ele no núcleo, né? E ele foi vencedor, inclusive. Ah, que legal! Ó, mas é falar e jogar esse que eu desafio aqui sempre. E aí, o que eu pude perceber, né? Eu pude perceber que ele já tem uma habilidade, muito incrível nessa aprendizagem de programação e a gente conseguiu perceber que ele mudou super bem. E aí, eu tinha uma ideia, né? Eu falei assim, ah, vamos tentar ver, né? Se tem algum aluno que pode participar, que pode mostrar o que fez aqui, né? Nas lives. E aí, eu descobri que ele fez esse jogo e eu não sabia que ele tinha esse jogo, né? Ou seja, então eu comecei a descobrir ele por conta do concurso, mas aí eu também percebi que ele conseguiu fazer esse jogo incrível que eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. Então, aqui, Marcelo, você falou um pouquinho porque você escolheu o Felipe, né? E o Felipe, ele é de ponta grossa, né, Felipe? E você veio pra Curitiba aqui pra gravar e contar pro pessoal como que funciona o seu jogo e fala pra gente também como que foi o processo de criação do jogo, quais programas que você utilizou. Conta um pouquinho pra gente. Você é um sapinho, né? E você tem uma pastolinha fotográfica, assim, sabe? E você tem que destransformar aquelas garrafas de água em garrafas normais, assim. Aí você começa a explorar o mundo. O que que essas garrafas têm de diferente? É que elas ganharam vida. Ah, elas ganharam vida e você daí tem que transformá-la em objetos mesmo. Sim. Gente, eu tô vendo ali que o Marcelo tá... O que que é isso aqui? Isso aqui é? Água? Tá construindo... É uma xícara. Ah, é uma xícara. Gente, é o universo das garrafas, das xícaras. Foi isso que você foi construindo, né? Tá, sim. É o Lionel do Cimbalo novo, basicamente. Meu Deus do céu. E o que mais? O que que você escolheu pra construir esse jogo ali? Que programas que você utilizou? Inicialmente, o jogo, ele tá sendo desenvolvido na versão .10, agora, né? Mas nas versões passadas, no .9, .8 e em diante, eles foram feitos no Scratch, né? Certo. E aí, agora, essa versão que eu tô desenvolvendo é desenvolvida no Construct 2. Conta aí pro pessoal, o que que é o Construct 2, assim? O Construct 2, ele é uma engine pra criar jogos, né? Mas, e é muito fácil de criar o jogo, qualquer tipo de jogo em indie, até o mais profissional possível. E eu fiz ele inteiramente no Construct 2, que agora tá aí na internet. E por que que você escolheu esse nome, Pipe Dolls? Porque, inicialmente, o jogo, ele foi inspirado no Meme Peep, da internet, né? Aham. E aí, fui lá e eu coloquei o nome do meu sapinho, Pipe. Aham. E o Dolls, porque... Gente, esse jogo é incrível. Olha lá, o Marcelo tá encantado. Daqui a pouco a gente vai passar aqui um pouquinho pro... Mas, Conti, então, você achou muito legal esse nome e você ficou encantado por causa desse meme. O que mais? O nome Dolls também, eu coloquei, inicialmente, também, ele era... Dólinho. Ele se inspirou numa marca de refrigerante ali. Aí, Dólinho, né? Uma sorte. Sim. Ele também virou meme na internet. Agora eu vou atirar com força. E aí, eu coloquei um nome só Dolls no comecinho. Sim. É o Pipe Dolls. Entendi, Felipe. Vamos passar aqui um pouquinho pra ver se o Felipe consegue... Ah, Felipe. Falar aí jogando. Vamos ver se ele vai dar continuidade aqui. Joga aqui, Felipe, que eu quase morri. Ah, eu acho que eu vou morrer. Calma lá. Vamos passando, vamos vendo. Assim, o Marcelo tá embolgado aqui com o jogo. Felipe, agora o desafio é você responder as questões e ainda jogar. Que é o Edu que joga aqui. Não é fácil, não. Excelente. É. Agora eu queria saber, Felipe, como que você divulga o seu jogo? Como é que você faz pra ele compartilhar com seus colegas, pra que o pessoal acesse? Aonde que você faz isso? Às vezes eu compartilho na minha própria escola também, mas... Por quais meios, assim? Ah, falando ou escrevendo, tipo, divulgando. Assim, sabe como cartazes. Tem no YouTube? Tem, tem no YouTube. Sério? Sim. Mas o principal mesmo, eu divulguei com o meu site, né? Você tem um site? Tenho, tenho um site da minha empresa chamada... Você tem uma... Não, ele não tem um canal. Ele tem um site e ele tem uma empresa. Qual é o nome da tua empresa, Felipe? É Stay4Games. Inicialmente seria Starfield Games, só que eu não gostei muito. E aí eu mudei pra Stay4Games. E você compartilha ou você também vende jogos lá? O que você faz nessa empresa? Então, essa empresa, por enquanto agora é só pra jogos, né? Eu desenvolvo jogos. E só que no futuro eu vou criar filmes, animações e muito mais. Você quer expandir pra outros nichos, assim. Além da questão dos games em si, né? Sim, e lá eu compartilho meus jogos ou projetos que eu faço também, minhas redes sociais. E basicamente tudo que eu faço tá lá também. Ai, que legal. E agora eu vou perguntar uma coisa pro Marcelo. Marcelo, você que cuida ali da parte de, né, pensamento computacional e programação. O que que os estudantes podem desenvolver ali de aprendizado, de habilidades nessa área? Quando a gente tá falando de pensamento computacional, a gente tá falando de um jeito diferente de resolver problemas, né? Então, os nossos alunos e alunas, eles vão programar uma máquina ou fazer a máquina desenvolver e resolver algum tipo de problema. E aí a gente tá trabalhando de diversas maneiras, né? Por exemplo, o Felipe conseguiu construir jogos. Certo. Existem outros alunos e alunas que constroem sites, né? Então, inclusive o concurso do Agrinho, né, que o Felipe venceu, era justamente um site sobre, era sobre vacinação, né, Felipe? Acho que tinha uma, era como se fosse uma carteira de vacinação ali. Ah, que legal. Pra o pessoal não esquecer, enfim, ter tudo registrado. Inclusive até a meia-vida das vacinas, pra as pessoas se lembrarem também. Então, foi muito legal, assim, né? Então, quando a gente tá falando de pensamento computacional, a gente tá falando dos alunos terem essa autonomia de criar tecnologia digital. Então, quando a gente tá falando de tecnologia digital, a gente tá falando de jogos, enfim, de sites e qualquer coisa que eles queiram criar. Ai, que legal, Marcelo. E, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, né, já é uma pessoa que programava antes das aulas de pensamento computacional ou não? E eu também queria saber uma coisa. O que você mais gosta nessas aulas? O que você mais aprende de diferente lá, que você acha que contribui pra você desenvolver aí dentro do teu site, dentro dos teus jogos? Então, eu já programava já antes de ter as aulas de pensamento computacional. E o que eu mais gosto nessas aulas de pensamento computacional é que elas, tipo, aprofundam mais no meu conhecimento, sabe? Sim. Tem alguma coisa, assim, bem diferente que você aprendeu nessas aulas, assim, que você não conhecia? Você lembra de alguma coisa, assim? Você pensou, nossa, que legal. Isso aqui vai me ajudar a resolver tal coisa que eu não tinha pensado dentro do meu jogo quando eu tava programando algo? Então, eles apresentaram formas de eu programar de um jeito muito mais fácil. Daí, essas aulas me ajudaram bastante em, tipo, em ser mais rápido, em rodar melhor esses programas. Ai, que legal. E agora eu te pergunto uma coisa pro Marcelo. Marcelo, você recebe muitos feedbacks dos estudantes e dos professores e o que que eles falam, assim, que tem de mais legal, assim, nessas aulas? Bom, primeiro, eu acho que os nossos educadores, os nossos professores e professores, quando eles olham um projeto, um jogo do Felipe, né, já é uma coisa que deve encantar o olho de qualquer educador, né? Então, eu recebo muitos feedbacks, assim, vários... Olha esse jogo aqui, olha esse site, olha esse projeto. Que, às vezes, até mesmo os nossos professores se espantam com a capacidade que nossos alunos têm de criar as nossas construções deles, né? Felipe, o que que você tá fazendo? Olha lá, o Felipe já tá abrindo outra coisa, gente. Dá, ele dá. O Felipe é um dos poucos que ele conseguiu falar e ele nem precisava olhar pra tela pra jogar. Não sei porquê, né? Talvez porque ele conhece muito bem esse jogo, né, Felipe? É, foi. Afinal de contas, né? Mas então, Marcelo, então os professores, eles ficam admirados quando eles veem esses resultados, né? Ah, total, olha como... Não tem como não ficar, né? Olha o tamanho desse projeto, a gente tá jogando até agora um jogo de um aluno nosso, do Estado. Ele foi capaz de criar tudo isso sozinho, né? E acho que a ideia do pensamento computacional é justamente fazer com que outros felips apareçam, né? Ele é autodidata, a gente sabe como é todo mundo. Sim. E quando a gente fornece esses recursos, né, essas ferramentas, abre um leque de possibilidades que talvez nossos alunos e alunas não tinham anteriormente. Então a gente tem essa intencionalidade também de despertar esse interesse. E se os alunos também não gostaram, ou as alunas, tá tudo bem. Pelo menos é alguma coisa a mais que eles aprenderam. Claro. É algo que faz parte da vida deles, né? Porque o pensamento computacional, ele vai além da questão só dos jogos, né? É uma forma de você pensar mesmo, né? Sim, exatamente. Assim, quando a gente tá ensinando uma máquina, a gente tá, de uma certa maneira, mostrando como a máquina funciona, né? Porque se ela não... Se eu não programar ela direito, praticamente ela não vai responder. E ela me dá um feedback muito instantâneo se ela aprendeu ou não. Então a gente tem que ensinar a máquina a fazer algo pra gente. Eu acho que esse é a grande... É um cactus, é isso? É, é. É um cactus. Muito bom. Por que são os cactus ali no jogo? Eles são... Eles só spawnam no bioma de deserto. Tem biomas. Sim, tem mais de nove, dez biomas pra ele. Ah, então significa que além de você entender de pensamento computacional, você também tem que entender de outras áreas, né? Porque você vai criar uma narrativa e pra você colocar, né, coisas ali dentro da sua história, né? Igual os biomas, né? Na parte de ciências, de biologia também. Sim. Com o bem, olhou ali o Bruno, né? E o que que tem? Eles são maçãzinhas? Sim, as maçãzinhas elas se dão vida e tem essas xícaras aí que tão correndo atrás de mim. Ah, as xícaras elas percebem. Ah, então não tem nenhum garfo, você não fez todo o conjunto do... De utensílios domésticos. É, o porquê vai ter que ser personagens também, né, ali junto. É que, tipo, tem uma garrafa d'água e uma xícara ambulante atrás de mim. Já é uma coisa um pouco diferente do nosso cotidiano, né? A gente não vê todo dia uma xícara andando atrás da gente, né, Felipe? Fora que tem o outro inimigo, que é o pinguim, que é literalmente o pinguim. Só que no futuro ele vai assoprar em você e você vai congelar, literalmente, um bloco de gelo. Você tem que fugir. Então, daí você foi misturando vários universos, então, dentro desse jogo que você construiu. E deixa eu te perguntar agora mais uma questão aqui para o Marcelo. Marcelo, você indicaria algum jogo para os nossos professores, assim, na área de pensamento computacional, para os nossos alunos? Então, a nossa ideia, como proposta desse tipo de componente, é fazer com que os alunos criem os próprios jogos, né? Então, nada melhor do que os alunos, a comunidade escolar, saber quais são os... Qual que é a função agora do carro? O carro é para ajudar você a acabar ali com os seus inimigos? Ele vai dar uma velocidade? O que é? O objetivo dele, ele entra? Então, o carro, ele te dá algumas funções extras. Tipo, você ficar batendo nos inimigos que você não tiver muita paciência de... Ah, entendi. A vez que você fazê-lo mano a mano, você vai com o teu carrinho. Sim, inclusive ele acelera muito mais rápido, então ajuda muito. Ah, e o carrinho, inclusive, que eu não peguei, então... Não, o Marcelo ficou ali se batendo um tempão, tentando ali... Ele quis fazer o modo mais raiz, né? Que é o mano a mano que queria entrar, ó. Mas, Marcelo, então você falou assim que você... A ideia de vocês é esperar o quê com os jogos, né? Não é oferecer diretamente, né? É, a ideia não é dar ferramenta e sim dar maneiras de solucionar os problemas que tem dentro da escola, né? Então, a gente não vai dar algo pronto, então a gente espera que os alunos criem, tá? Então, essa é a nossa intencionalidade para a gente ver resultados como esse do Felipe, enfim, e vários outros e outras que participaram que estão nesse componente. E deixa eu só te fazer uma última pergunta aqui, Felipe. Por que você gosta de sapo? Por que foi sapo escolhido para ser o protagonista desse jogo aí? Porque ele é... Antigamente, eu gosto muito do meme Pepe. Aham, você falou. E aí eu... Isso foi muito aleatório. Eu estava no Discord e aí mandaram uma pixel art do meme. Eu falei, cara, isso daria um jogo? E aí eu fui lá e criei o joguinho dele. Eu peguei, coloquei uma pistolinha e aí embaixo ali são os biomas, né? Então foi a partir mesmo dos memes. É cada momento que eu vejo que a gente passa, a gente muda de cenário. Então, isso são esses lugares, são os lugares e os biomas também. Sim, são os biomas. Tem biomas de cidades, túneis, por mais que não pareça um bioma, mas tem montanhas, que é o principal. Ah, que legal, Felipe. Pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu tenho a agradecer muito ao Marcelo aqui, que trabalha com a parte de programação e pensamento computacional. E ao Felipe, que está aqui desenvolvendo várias ideias, inclusive jogos. Pessoal, acessem o Pipe Dolls, joguem o joguinho dele. E se vocês gostaram do nosso programa, curta e compartilhe. E até uma próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti